O objetivo desse espaço é materializar o Banco Digital Next. Esse é o primeiro espaço dessa nova fase. É uma nova era que está sendo lançada, agora com banco 100% digital voltado para os jovens. O espaço Next é um espaço de cocriação entre o Next, a RGA, a OIDIMS e a Consumoteca. Acho que o maior desafio e a maior conquista do espaço é que a gente conseguiu reproduzir fisicamente exatamente o que estava no projeto. Foi a materialização perfeita do projeto que foi desenhado, ele foi executado. Isso deixa a gente muito feliz. Com certeza, isso só aconteceu porque foi um trabalho de equipe, uma equipe muito bacana. Olha, o espaço, eu acho que ele conseguiu transformar ideias em coisas, né? Eu tenho certeza que todos os milênios presentes aqui no SEAB ou em outros espaços, né? Quando olharem isso aqui, vão mega se identificar. Está chamando a atenção bastante. Para mim, o que ele transmite é algo jovem, conectado, digital. É isso que eu sinto quando eu passo perto do estande. Eu posso falar como uma millennial. A gente olha e se vê representado nisso. Então, acho que está tudo muito bem amarrado, tudo bem linkado para que a gente entre no Next e não queira sair dele. O espaço, ele materializa muito daquilo que está na nossa visão estratégica. O Next, ele tem o tema, o lema, né? Fazer acontecer. E esse espaço faz acontecer essa conexão, faz acontecer essa experiência. Quando a gente abraçou a iDreams com o projeto, a gente trouxe a experiência dela para a gente, onde ela tinha algo novo e a gente também. Eu acho que o que vocês estão vendo aqui hoje é o reflexo da nossa proposta do Next. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho